olá galera do canal criativo eu sou a fabi estou aqui hoje gente que parece que eu vou comer um peixinho neste domingo mas dele já eu peço vocês que curtam compartilha de aquele joinha legal e para a gente para valorizar o canal tá bom e vamos ver né se eu vou comer algum peixe hoje lá ele já está ali posicionado uma muita tristeza no coração porque eu vou ter que comer os bichinhos dele hoje coração aflito mas hoje vai sair aquela moqueca com aquele peixinho frito será vamos lá marcos agora contigo em pessoal hoje aqui a gente vai tá pegando os peixinhos não só para mostrar como já dizia não sabia o canal do canal de cláudio 190 pegar um peixe para fazer um fitinho gente calma e pode não tem uns vídeos em bacana quem quiser dar um pulinho lá é cláudio de cláudio 90 vale a pena eu quero grande tá nada de pequenininho em também é tá quente hoje é que o sol tá aqui aqui hoje eu vou nós vamos de novo aqui ó e isso aí e aí e aí e aí e aí e aí é que eu vou Já começou a colocar dificuldade na coisa, estão vendo, né? Nossa! Olha, vocês estão vendo? Eu vou tentar. Epa, 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 epa. Foi? Gente, o único problema é que eles sempre têm o péssimo hábito de pegar o bichão e jogar para o tanque de volta. Vamos ver se eu vou comer esse grandalhão. Olha ali! Será que eu como ou será que eu não como? Claro, né? Vai voltar para o tanque? Olha aí, coisa linda aí. Opa, epa, epa, epa. Olha aí, galera. Eu não estou nem acreditando, gente, que eu vou comer esse peixe. Desse tamanho. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Lindo, né, pessoal? Vale a pena ou não vale? Esse aqui vai para a panela, tá, pessoal? Que coisa linda! Gente, esse peixe aqui dá mais ou menos uns 2kg. É, ozinho pequeno também, né? Então, é... Particularmente, eu gosto mais dos pequenos, entendeu? Então, era exatamente o que eu iria falar, sabe? Eu gosto mais dos pequenos. Eu ainda prefiro o pequenininho porque ele é bem menos gorduroso, entendeu? E eu acho até mais gostoso, sabe? Mas, já que veio um bicho grande, né? Haha, para o tanque ele não volta. Aí, pessoal, não é rápido. Vamos lá, vamos lá. Epa, epa, epa. Dei um outro. Cara, esse infelizmente é um peixe aqui, é meu sonoro. Eu não posso comer. Vou pegar a sopa. Aí, esse é aquele tipo que ele beija, beija e joga para o tanque de volta. É brincadeira, gente, que realmente a gente sabe que tem peixes que a gente... Aqui a gente não... Esse aqui eu já peguei um amor. A mata enxanga, escapou. Infelizmente, essa aí é meu xodó, não como. Nossa, o que foi isso? Pulou da onde? Pulou do tanque. Eu não sabia que essa não ia comer. Eu sabia que essa não ia comer. Essa aqui é essa aí, eu vou estar soltando aqui. Nossa! É, mesmo porque Eu prefiro até as pequenas Eu faço questão de comer pequeno Por conta da Da quantidade de gordura Entende? Mas galera É só um videozinho caseiro que a gente está fazendo hoje Só pra descontrair mesmo A gente vai parando por aqui, sabe? Porque ele vai tirar mais, lógico Que não vai ficar só em dois peixinhos Porque eu pretendo fazer uma moqueca daquela Mas eu peço a vocês aí Que compartilha Dá aquele like legal pra gente Tá bom? A gente vai precisar esse vídeo Pra finalizar o vídeo aí Essa aqui também é uma das minhas xodobas Tá soltando aí Então pessoal, isso foi o vídeo Pra finalizar por aqui Claro que eu vou pegar mais um peixinho Pra fazer aquele frito E quem gostar do vídeo aí Compartilhe, curte Se inscreva no canal pra estar ajudando aí Até a próxima pessoal Fui E aí E aí